Oi, fubazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Vocês não vão imaginar o lugar que eu tô agora. Eu tô no meio de um estacionamento, numa festa na cidade de Avaré, São Paulo. Vim federar égua aqui hoje. Então eu já tô aqui assombrando perto dos carros, já escolhendo um carro chique, né? Qualquer coisa se o dono vier, eu já entrego meu currículo pra ele. Mentira! Mas parece que vai estar gostoso. É uma festa enorme, uma enorme... Pensa o tamanho de uma festa. Pensa assim, não há dívida que você tem. Sabe aquela dívida que não caduca, que a turma só fica te cobrando, que o seu nome já foi parar no SPC? A festa é maior que a sua dívida. E olha o que você deve, que eu tô olhando pros seus olhos agora. Mas olha, tudo isso daqui é carro. Tudo isso aqui é gente que chegou na festa. Eu não sei como que eu vou achar o meu carro depois. Dependendo do jeito que a gente chegar, eu vou amanhecer chorando e mijado, que não posso, vou me encontrar. Ai, credo, que baixa, né? Hoje, se eu não sair daqui com duas borrachadas da polícia nas minhas costas, eu não digo nada. Antes de começar a assistir, então vocês se inscrevam. É muito importante que vocês se inscrevam. E não façam feiura pra mim, não seja coração peludo. A turma geralmente leva vocês pra tudo quanto é canto e eu levo pra festa. Então vocês me dêem valor, vocês me estime. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai entuscar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida, que a turma vai tirar o corrodo do chão hoje. Olha o que eu achei aqui, querida. Minha amiga Fátima Bernardes. Linda de bonita. Achei ela mijando agachada atrás de um Corsa. Daí eu fui lá, chutei aranha na bunda dela. Daí eu falei, levanta e vamos embora. Ai, gente do céu, demorou, mas achei. Fiquei 10 minutos caçando o Eder aqui, mas é porque tá enorme o estacionamento. Nós vamos ali pra entrar agora. Tomara que venha o Moreno coisa mais linda me revistar, porque agora nós vamos revistar pra poder entrar ali na festa, né? Querida, você não vai ser revistada. Você vai ser enquadrada. Ai, que horror. Por que conheço você? Ai, gente, é mentira. Imagina eu chegar ali, o homem. Põe a mão no muro, abre as pernas, faz beijinho. Ai, credo, que baixa. É semelhante. Mas vamos que vamos, gente do céu. Torce pra ser um homem bem bonito que vai me revistar. Que pelo menos tenha meia dúzia de dente na boca, já tá bom. O Eder ficou com uma vez um homem sem dente que se ele mordisse, dava a inflamação na hora. Mentira, ele tava em másteria, mas eu não vi. Falei, Eder, beijo, mas não deixe morder, que é que nem cachorro, querida. Mordeu e inflamou. Vamos que vamos, ó. Vou ser revistada agora, gente. Torce por mim. Vou até fazer cara de triste, pra ver se vocês terem dó. É agora, vou bater a cintura na catraca. Tem catraca que eu não passo, porque eu tenho quadril de egípcia. Então meio que não me cabe aqui. Gente do céu, eu falei que ele ia ser enquadrado, a enquadrada fui eu. Olha a situação. Fizendo tudo do bolso. Ela ficou pelada ali na fila do negócio. Ai, gente do céu, que decepção. Não era assim, aquela revista de aparpar, de relar na gente. Ele só passava o negócio. Se apitasse, era meliante. O Eduardo me apitou, berrou. Eu pensei que era um bezerro que estava sorto, o negócio estava apitando ali. Faltou escrever, meliante. Agora estamos entrando na festa. Gente, eu já estou sentindo o cheiro de bosta de vaca daqui, querida. E não fui eu que fiz. Imagina, dá uma vontade de fazer o número dois numa festa dessa, tem que fazer no meio do mato. Dependendo de quantos quilos você deixar ali, a trama bate os olhos e fala assim, nossa, é uma vaca realmente, e deixou. Vai com folha de barandeira. Que nem dos pais, folha de barandeira, não adianta. Só lambuza mais, tem que limpar com folha de boldo. Gente, na hora do desespero, querido, limpa com o dedo e assina o nome ainda na parede. Você não tem vergonha na cara. Gente, olha o tamanho dessa festa. Tem lugar para ir aqui, tem lugar para ir aqui, tem lugar para ir aqui. Esse aqui é o melhor lanche do mundo. Eu vou comer esse mais tarde. É aquele que você dá um pão com salsicha, você vai colocar no tudo. Olha que delícia, tem de tudo. Me der babá. Estava falando com o Éder aqui, que a última vez que nós viemos nessa festa, nós viemos juntos. Foi há 84 anos. Na época não tinha celular, querida. Era na época que Ana Maria Braga era a menininha da Cleibão ainda. Se perdemos, fomos nos encontrar no final da festa, na época não tinha celular. Só no final. E o Éder foi festeiro, festeiro, que olha, quando estava tendo a pandemia, ele ia tudo conter... Festa clandestina. Verdade. E não pegou nada, gente. Não pegou nada. Não pegou nem berne, você tem ideia. Eu sou erva ruim, nem geada mata. Jamais, querida. Ai, mas está uma delícia aqui hoje, relembrar o belo tempo, né? Tudo bem? Tudo bem. Eu estou bem, você? Eu gosto de todos os seus vídeos. Obrigado, lógico que pode. Obrigado. Muito obrigado. Meu marido assiste também. Obrigado. Obrigado, gente. Eu já não posso fazer mais nada. Na hora que eu fui aprontar, já cataram no ato da compra. Pegaram no puno. Gente do céu, esse brinquedo eu não tenho coragem. Olha isso. Mas nunca nesse Brasil que eu fui num brinquedo desse. Eu nunca também, gente do céu. Eu tenho um infarto se eu for andar num negócio desse. O Ender tem labirintite. A dele é bem atacada mesmo. O Ender passa mal no carrinho, bate e bate. Eu desapo. A pressão minha está baixando aqui, só de olhar. É que eu não tomei minha luzertana hoje. Imagina, gente do céu, o moço do brinquedo chamado Samu, porque duas senhoras ficaram desmaiadas lá no brinquedo. Ah, querida, para nós vir na festa, ela toma losartana, eu tomo calcitrã. B12 ainda. Olha o que eu achei ali, você do céu. Eu não estou aceitando. Uma rena. Olha a pose da safada. Eu falo que esse bicho encarnido está em tudo quanto é lugar? Não confie. Se sumir algum bichinho dali, foi ela. Se alguma criança cair naquele carrinho, foi ela. Ela está com o cara que vai roubar cigarro da boca dos outros. Ela é capaz da coisa que a pessoa aqui está passando. Ela está fingindo que você não está vendo lá. fazendo a egípcia. É, está vendo de lado, assim. Olha lá. Estou olhando de canto para você olhar. Ela não está aceitando. Ela não está aceitando. Olha, só por causa de vocês, eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês estão esperando. Nós vamos escolher algum brinquedo para nós ir. Algum brinquedo é que o Eder vai. Ele está meio brincando, gente. Isso é porque eu morro de medo. Vamos achar algum brinquedo que possa entrar cardinha com o lá dentro, porque aí se enrolou e morre do coração. Eu não vou naquele que estava virando que era uma piruleta. Eu quero, assim, uma coisa mais assim, um carrinho bate-bate, uma casa do terror, a monga mulher que vira macaco. Esse caminhãozinho para atacar a labirintida da gente é campeão. Eu não posso com o brinquedo que roda. Dependendo do brinquedo não dá, gente. Chacoalha tudo na sapaquera. Olha aquele. Olha lá. Crandios, vai. Parece um polvo. Convenci o Eder. O Eder vai, aí sozinho eu não posso. Nós não vamos lá no pior, né? Vamos naquele negócio que coisei, assim, ó. O meu coração está batendo mais forte do que o McTice na última luta dele. Está disparado. Está mais disparado que a Graventania. Ah, e achei o lugar da bilheteria ali. Está aqui, ó, o ingresso. Ai, senhor. Olha, é por vocês. Vocês no Steam, viu? Quem não curtiu, curta. A minha labirintida e o coração do Eder está batendo lá na Sambiquira uma hora dela. A minha labirintida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto